Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho ensinar vocês a fazer a plaquinha Pix que vocês me pediram muito aí no último vídeo de rotina de encomenda. Então, eu trouxe aqui pra vocês o passo a passo de como gerar o código, de como fazer a arte, de como colocar aqui tudinho, tá, gente? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já quero pedir que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá bom? Então, bora lá agora aprender a fazer. Bom, pessoal, pra criar a arte da nossa plaquinha Pix, vocês vão entrar aqui no site do Canva, tá? É o que eu uso, esse site aqui, ó, canva.com. E aqui você vai escrever placa Pix, você vai escrever placa Pix, vai aparecer várias opções aqui, gente, essa é a forma que eu faço, tá bom? Então, vai aparecer várias opções. Aqui eu vou montar a arte aqui pra vocês, não é a mesma que eu vou imprimir, mas eu fiz da mesma forma, tá bom? Porque eu já imprimi e já fiz, mas eu vou fazer uma aqui do início pra vocês, ó. Tem vários modelinhos aqui, vocês podem escolher aí o modelo que vocês preferirem, né? Deixa eu ver qual que eu vou escolher. No caso, eu vou escolher uma mais simplesinha, mas vocês podem escolher qual vocês acharem melhor. E também, depois que você escolher, vocês podem fazer a alteração, tá bom? Vocês podem personalizar, mudar algumas coisinhas que vocês quiserem. Vou escolher essa daqui, ó. E aí, eu vou clicar, personalizar este modelo. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é ver o tamanho, né? Se ele tá no tamanho certinho que eu preciso pra caber lá na minha plaquinha. Então, eu vou aqui em cima em redimensionar. Aqui em cima tá aparecendo essa mensagem, gente, porque eu ainda não paguei, tá bom? E vou escolher aqui, ó, 10 por 15. Continuar. Vai esperar um pouquinho. E aqui você vai redimensionar este designer. E pronto, gente, ele já tá no tamanho que a gente precisa, que é 10 por 15, tá bom? E aí, ó, tendo aqui já o modelinho praticamente pronto, né? Vocês vão alterar o que vocês quiserem alterar, personalização. Aqui em elementos, vocês conseguem colocar aqui, ó, vários elementos. Aqui tem um monte de fruta, porque é das plaquinhas que eu fiz, tá, gente? Consegue colocar texto, consegue colocar várias coisas, ó. Enviar uma foto sua também. Várias coisinhas. Mas, no caso aqui, eu não vou personalizar. Aqui, ó, eu vou apagar esse cole aqui. Vou apagar também. Na verdade, eu queria apagar essa faixinha do meio, né? Não sei se eu acho que eu não vou conseguir. Aqui já tem o modelinho pra você colocar, tá vendo? Ó, eu não acho necessário colocar o banco, mas tem pessoas que preferem. Mas vamos lá criar o nosso código, o nosso QR Code mesmo, né? Que a gente veio aqui pra criar. Olha, o site que eu uso, gente, pra criar o QR Code com o Pix, é esse daqui, ó. Gerapix.com.br, tá bom? Salvem aí. E aí, pra gente criar o nosso QR Code aqui, vocês vão escolher qual é o Pix, né? Do seu cliente ou o seu. Você vai falar se é um telefone, se é um e-mail, se é um CPF, se é um CNPJ ou outro. O meu, no caso, eu vou colocar aqui como exemplo, o e-mail. Eu vou deixar borradinho aí pra vocês, né? Mas eu vou colocar aqui o e-mail. Que, na verdade, não é o e-mail, gente. Vocês vão colocar aqui a chave Pix, né? Que no meu caso seria o e-mail. Mas se o seu for CPF, você vai escolher aqui CPF ou CNPJ, tá? Aqui você vai colocar o nome da pessoa, né? Que vai aparecer lá pra eles, quando eles forem fazer o pagamento. Aqui vocês vão colocar a cidade, se quiserem também. Se não quiser, eu acho que não precisa. Aqui tem o valor pra transferência, não precisa. E aqui embaixo eu coloco sempre pagamento, tá? Preenchido tudo, você vai clicar aqui em gerar. E assim que você gerar, vai aparecer aqui o QR Code pra você, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou clicar baixar QR Code. Aqui embaixo, se você quiser logo imprimir essa placa aqui que aparece, vocês podem, tá? Mas eu vou baixar somente o QR Code, porque eu estou fazendo a plaquinha lá. Então, o QR Code baixado. A única coisa que eu vou fazer é trazer ele pra cá, né? Na minha arte, ó. Arrastei ele pra cá e vou ajustar aqui, ó. Prontinho. QR Code já foi colocado aqui. E agora, gente, vocês só vão alterar aqui, ó. A chave aqui, onde tá escrito chave, você vai colocar a chave que você utilizou, né? Que no meu caso foi o e-mail. Aqui você vai colocar o nome, mas cada arte que você pegar vai ter uma coisa diferente, tá, gente? Cada arte que você pegar, você vai personalizar do jeito que você preferir. E aqui o banco, você pode colocar o banco, mas eu vou tirar. Então, eu deixei aqui só a chave e o nome. E pronto, gente, sem segredo. Esse daqui é a nossa plaquinha Pix. Como eu falei, vocês podem alterar. Ensinei vocês aí a gerar o QR Code. Mostrei o site. Tudo certinho. E aí, é só baixar. Eu vou aqui em compartilhar. Baixar. Eu gosto de baixar em PNG. Aumento um pouquinho aqui, né? Esse negocinho aqui de tamanho. E baixar. E prontinho, gente. Você vai colocar ele aí, onde você tá acostumado a imprimir. Caso você queira baixar, salvar em PDF, pronto pra imprimir, é só você pôr aqui em baixar. Aqui onde tá PNG, você coloca PDF padrão ou PDF para impressão. E baixar também. Prontinho, gente. Aqui já tá ele, ó, baixadinho, né? No formato de PDF. E aqui está ele baixadinho no formato de PNG, tá bom? Bom, pessoal. Feito a parte da arte, né? Já fez a criação da arte, tá tudo certinho. Eu imprimi no papel fotográfico 180 gramas e eu laminei, tá bom? Eu laminei com BOPP brilho, mas você pode laminar aí com o contact transparente, com o que vocês tiverem. Eu gosto de laminar porque tem uma durabilidade maior, né? Vai ficar exposto, vai ficar assim na claridade, né? Então, se você laminar, a durabilidade dele vai ser bem maior, tá bom? E aí, a plaquinha que eu uso é essa daqui, gente. Ó, parece que tá arriscada, mas é porque ela tem uma película, ó, tá vendo? Tem uma película que depois a gente tira. Então, ela é assim, ela é de acrílico, ó. E agora, a parte mais fácil, né? Vou mostrar pra vocês como que eu coloco aqui e fica prontinho. E aí, eu vou deixar também, gente, ver se eu encontro o link de quando eu comprei esse daqui pra deixar pra vocês. Mas, caso o link não esteja funcionando, é só vocês procurarem lá no Mercado Livre, plaquinha de acrílico Pix, placa Pix de acrílico, alguma coisa assim, tá bom? E agora, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que eu coloco. Ó, gente, vou cortar aqui, né, bem rente, essa arte que eu fiz, pra ficar bem certinho. Essa partezinha não tem muito segredo, né, gente? Porque é a partezinha mais fácil. Eu acho que o maior segredo é a criação da arte, é a criação do QR Code, né? E aí, ó, vai ficar assim. Olha que coisinha mais fofa, gente. Lindo, né? Bem protegidinho. Esse daqui, ó, é legal vocês passarem um papelzinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, vocês pegam um pedacinho de papel gênico e colocam aqui dentro, ó, tá vendo? E passa bem passadinho pra sair qualquer tipo de poeirinha, ó. Pega uma régua, alguma coisa, e passa bem passadinho. Pra sair todas as poeirinhas que tiver lá dentro, né? E aí, é só colocar, gente, ó. Olha só que perfeição que fica. Muito simples, rápido. É só tirar aqui agora, ó. Tá vendo que vem com uma proteção? Então, é só tirar a proteção e ele tá novinho, gente. Novinho e folha. E aqui atrás, ó, aqui nessa parte de trás, eu gosto de colar os cuidados com a plaquinha Pix, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, esse daqui é o adesivinho que eu faço pra cuidados com a plaquinha Pix. Tá escrito aqui, né, importante, cuidado com a sua placa Pix para maior durabilidade. Daí, tá escrito produto sensível à queda, não derrubar, não molhar, limpar apenas a frente. E aqui embaixo, eu coloco meu Instagram e meu telefone. Tá vendo? Esse daqui é os cuidados que eu coloco na minha plaquinha Pix, pra pessoa poder ter o cuidado dela, né? E aí, pessoal, esse adesivo fica colado assim, ó, tá vendo? Entre o... Gente, eu tive que... Vocês perceberam que eu tô regravando o vídeo, né? Essa parte do vídeo, porque eu não sei, sumiu. Mas aí, eu tô regravando aqui pra vocês. Mas vai ficar assim, ó, coladinho. E a frente vai ficar assim. Eu vou virar e mostrar pra vocês o resultado final. Mas tem que colar aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo. Pro papel não ficar se movimentando, não sair daqui. E pras pessoas saberem o cuidado delas. O resultado final é esse daqui. Fica bem legal, gente. É muito rápido e fácil de fazer. E... Vocês podem aí vender por um precinho bem legal. Entre... Depende do valor que vocês vão pagar nessa plaquinha. A minha eu comprei faz tempo. E vocês podem vender entre... 20 e 30 reais. Vocês decidem aí o quanto vocês preferem, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de aprender mais esse passo a passo. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Fiquem com Deus e tchau!